Chesp é um jogo que quando eu tomei conhecimento, os meus olhos confesso que eles brilharam. Um jogo muito bonito com uma proposta de ser um Metroidvania muito interessante. Com a sua pixel art e todo o seu gráfico, ele me cativou à primeira vista. E agora o jogo foi recém-lançado pela Birikid, sua produtora, depois de cinco longos anos turbulentos aí no seu desenvolvimento. E agora ele está saindo para o PC, PS4 e o PS Vita. Entretanto, Chesme, ele possui um certo problema que é a falta de inovação. Mas ainda assim, é um jogo muito divertido aos mods de Castlevania Symphony of the Night. Eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo. E hoje nós iremos falar a respeito desse game chamado Chesme. E antes da gente começar o vídeo, eu quero pedir para vocês deixarem um like aqui, que esse tipo de vídeo não é aquele tipo de vídeo que dá tantas views aqui no canal. Então dê o like aqui para ajudar rapidinho. E se você quiser, baixe o aplicativo do canal para receber sempre as notificações dos últimos vídeos. Então, vamos começar. Inicialmente a história toda começa dando o nome do seu personagem. E o seu personagem começa no castelo. Faz parte de um grupo de cavaleiros chamado de Cavaleiros Guildia. E basicamente, toda a história do jogo é contado em livros e papéis que você encontra ao decorrer de sua exploração. Mas dando uma pequena introdução, existia um rei e esse rei se tornou um rei tirano. Então, surgiu outro grupo de cavaleiros que derrotaram esse rei e formaram os Cavaleiros Guildia. E o seu personagem faz parte desses cavaleiros. E você recebe a informação de que existe uma cidade chamada Cartas, que é uma cidade mineradora que houve ataque de monstros lá. Então, o seu personagem segue direto para Cartas. E Cartas é onde basicamente acontece grande parte das coisas do jogo. A mina, que é todo o mapa que você vai explorar, está ali. E os NPCs se reúnem naquele local. Porém, a cidade está deserta, apenas possuindo o prefeito nela. E você vai procurar sobre essas pessoas que desapareceram nas minas. E essas pessoas novas que vocês encontram, NPCs novos, que você liberta. Eles vão para a cidade e podem ser úteis. Vendendo poções, vendendo magias, melhorando suas armas com sistema de crafting e etc. O estilo do jogo, a gente não tem como negar. É totalmente aos mods de Castlevania Symphony of the Night. Você tem toda a movimentação, todo o mapa que se interliga. Áreas que você só pode explorar depois de conquistar, descobrir certa habilidade. A movimentação do seu personagem, os ataques. Os mods dele voltados para o RPG com um sistema de level. Você tem todo um level up, você ganha XP a cada inimigo que você mata. Porém, os pontos são distribuídos de forma automática. Você não pode alterar pontos. Possuindo uma variedade de armas e magias que você pode usar para atacar à distância. Os inimigos. Falando em inimigos, o jogo também possui inimigos variados. Que mudam de acordo com algumas áreas e mapas e biomas diferentes. O que não dá aquela sensação sempre de repeteco. Além dos chefes também, que são com designs interessantes. E boss fights que são relativamente boas. A gente consegue ver o trabalho e o carinho dos desenvolvedores. Em trabalhar em todo o cenário. Em toda a sua pixel art. Em toda a sua qualidade gráfica. E também nos movimentos do personagem. Que é sempre preciso e muito bem feito. E responde totalmente aos movimentos. Fora, toda a jogabilidade em relação a produto e habilidades que você consegue ao decorrer do game. São feitos de forma interessante e muito bem aplicado. Porém, o jogo pecou em vários aspectos que poderiam tornar muito melhor. Primeiro, é que ele possui um mapa gerado proceduralmente. Ou seja, você não vai ter um mapa igual do seu amigo na sua gameplay. Isso é legal. Isso é legal em roguelikes. Porém, em Chessima, a gente não tem um sistema de roguelikes. A gente morreu. A gente volta com as mesmas coisas. Só que no último save apenas. O mapa sendo procedural. Isso não altera basicamente nada. A não ser se você for fazer múltiplas gameplays do jogo. Se você quiser zerar e jogar várias vezes. Coisas que nem todo mundo faz. Então, a gente tem jogos como eu poderia dar exemplo do próprio Rogue Legacy. Que você morreu. Quando você volta com outro personagem. O mapa já é um mapa totalmente mudado de posições e locais. Chessima é a mesma coisa. Com exceção de que isso muda apenas uma vez durante toda a sua gameplay. O fato do mapa procedural, pra mim, não encaixar tão bem no jogo. Por causa disso. Que ele não muda constantemente. Falta um pouco mais de detalhamento nos mapas. Nos locais que poderia ser muito mais bem aproveitado. E deixado muito mais bonitos. Um ótimo exemplo que a gente tem é Hollow Knight. Chessima sendo bem parecido também com Hollow Knight. Com o fato de você ir no mapa no fundo da terra. E ter uma cidade ali em cima. Lembra muito também. Mas o Hollow Knight é um jogo que não é gerado procedualmente. Logo, os seus mapas são todos feitos à mão. Dando mais liberdade de customização. Mais liberdade de apresentar coisas novas. Apresentar lugares mais bonitos do que o mapa gerado procedualmente. Outra coisa que eu percebi no mapa gerado ali desse jogo. É que tem umas áreas que ele se repete no mesmo bioma. Coisas que acontecem de eu passar por um cenário. Depois passar no outro. E eu falar. Cara, eu já passei por aqui. Mas não é o mesmo lugar. Apenas foi gerado igualzinho uma outra sala. Então, também não tem uma grande variedade no algoritmo de gerar áreas novas. Nem todas as áreas são geradas procedualmente. Algumas áreas necessárias ali para a continuidade da história são todas iguais. É como se fossem algumas partes que interligam pontos são geradas de formas proceduais. E o principal ponto, além de tudo isso, é a sua total falta de inovação. Chaz me levou basicamente 5 a 6 anos para ser desenvolvido. Nesse longo tempo foi onde os jogos estilo Metroidvania deram uma bombada. Deram uma estourada. Então, a gente teve diversos e diversos tipos de jogos desse tipo. E Chaz me faltou na inovação. Se você gosta muito do Symphony of the Night, o Chaz me vai ser muito divertido. E, na verdade, ele é. Mas ele falta coisas que poderiam deixar ele com uma identidade mais única. Existem vários jogos que conseguem fazer isso. A gente tem o próprio Hollow Knight, que possui seus elementos ali. Meio que estilo Souls. Com o seu estilo todo Metroidvania. Consegue fazer isso de uma forma muito boa. E outro ótimo exemplo que eu poderia dar. O Yuko Island Express. Um jogo Metroidvania que mistura parte do jogo com o pinball. Isso pode ser realmente estranho à primeira vista. Mas quando você joga, esses elementos são muito bem aplicados. É uma mistura louca, mas é uma inovação. Coisa que a gente não encontra em Chaz me. Ainda assim, a sua dificuldade, você pode escolher os níveis. Mas jogando mesmo no normal, ela é uma dificuldade muito boa. E vai te garantir algumas mortes. Chaz me é aquilo. Não vai inovar em nada. Mas se você gosta desses estilos de Metroidvania. Ele faz o seu dever de casa totalmente. Ele consegue ser um Symphony of the Night. Com a tecnologia de desenvolvimento de jogos atuais que a gente tem. Se você deve pegar Chaz me ou não. Com o valor do jogo, você pode comprar outros Metroidvanias. Se você já jogou bastante desse estilo e está querendo. Chaz me é sim uma boa opção. E vai te divertir até você zerar de uma forma muito boa. É um jogo bem divertido. E você sente um certo prazer de jogar. Isso aí é inegável para mim que gosto desses estilos de jogos. Mas e aí, o que você achou do Chaz me? Se você quiser, pode deixar aqui na descrição se você gostou. Ou se você discorda desta minha análise. Mas esse daí é o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui agora. E me segue nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Os links estão aí na descrição. Eu fico por aqui. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui.